Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e nesta sexta-feira nós vamos falar sobre aquecimento global. No programa de hoje vamos conversar com o geólogo do curso de Geologia, professor do curso de Geologia da URGS, professor Rualdo Menegá, sobre esse impacto do aquecimento global. O mais recente relatório do IPCC da ONU anunciou que as consequências serão bem graves e irreversíveis. E o professor Menegá fala também sobre a atividade de abertura da Fundação Gaia, que são as várias visões da Terra, em que analisa os diferentes períodos da história do planeta e a influência do homem neste processo. Professor Menegá, muito prazer em recebê-lo. Boa noite. Professor, indo direto, quem sabe, para a sua palestra na semana que vem, depois a gente fala mais da palestra, mas dessa questão das várias visões da Terra, que várias visões da Terra são essas? Maria Helena, todos os povos de qualquer lugar do mundo, de qualquer época da história humana, só sobreviveu porque tinha uma visão da Terra. Ela pode ser entendida como um mito, que eram os ancestrais, os antigos, os povos que estavam localizados nas várias regiões ermas do planeta com seus mitos, ou ela pode ser uma visão racional, como foi aquela desenvolvida pelos gregos, ou ainda uma visão científica, como aquela que começou a ser desenvolvida durante o Renascimento. E agora, então, com uma sociedade altamente industrializada, em plena revolução da informação que estamos vivendo, também temos que ter uma visão da Terra para poder entender o nosso lugar na natureza. A grande dificuldade da sociedade contemporânea é que ela se acha tão potente graças à tecnologia que ela esquece que nós vivemos num planeta dinâmico, extremamente dinâmico, e que, se nós formos cegos ao dinamismo da natureza, nós também poderemos perecer, assim como aqueles que pereceram durante o Vesúvio. Ou seja, ou nós somos capazes, enquanto sociedade, de desenvolver uma cultura que tenha muito presente a dinâmica da Terra, ou nós, inevitavelmente, entraremos numa cultura de cegueira diante da natureza, o que pode ser muito perigoso para nós. Mas será que nós já não entramos, o ser humano hoje está tão distante das coisas da Terra, da natureza, de entender mesmo os fenômenos naturais? É verdade, tu tens razão. Nós estamos tão envoltos pela dinâmica urbana, tão atarefados nessa frenesi urbana contemporânea, e não só em Porto Alegre, em qualquer cidade do mundo, e não só as grandes cidades como Tóquio ou como Nova York, mas também pequenas cidades, todas, estamos enfrentando o mesmo problema. Há, na sociedade contemporânea, no mundo contemporâneo, uma questão que é muito intrigante, o fato de que todas as cidades, pequenas ou grandes, estão agindo da mesma maneira. Ou seja, trânsito difícil, mobilidade difícil, não sabemos mais de onde vem a água que bebemos, veja, que a coisa mais importante para o ser humano é saber a qualidade dos alimentos e da água que bebe, e nem sabemos mais para onde vai a água depois que utilizamos. Então, isso faz com que a sociedade contemporânea esteja num processo muito grande de perda de sua relação com a natureza. Ela já se acha plenipotenciária no planeta Terra e já acha que é infensa aos desastres naturais. E eis que, então, quando eles acontecem, parece sempre ser uma surpresa, parece sempre que algo está atrapalhando o nosso desenvolvimento humano, quando, na verdade, é o contrário. Entender a natureza ajuda a sermos mais humanos. Foi assim que provou, professor, que o senhor falou agora de três modelos, o senhor falou da Grécia, o senhor falou de outros modelos, das sociedades que se inspiravam no divino e tudo mais. Mas foi assim que a sociedade pôde se manter até hoje? Quais as que conseguiram progredir, por exemplo, mais? Exatamente. As que mais conseguiram progredir foram aquelas que tiveram um justo equilíbrio entre a visão da Terra, a visão da natureza e o seu desenvolvimento econômico, tecnológico e social. E em quais regiões? Isso se trata de milhões de anos. Sim, por exemplo, os Incas. Os Incas tiveram uma relação com os Andes e a Pachamama tão bem ajustada, que quando nós olhamos Machu Picchu, por exemplo, nos parece que é uma cidade absolutamente adaptada ao lugar em que ela está colocada. Ela não parece ser uma cidade fora do lugar. Ao contrário das nossas cidades, que parecem estar completamente fora do lugar. Ou seja, qualquer chuva nos atrapalha. Por quê? Não é, na verdade, a chuva que nos atrapalha. É nós que não conseguimos construir uma cidade adaptada aos fluxos hídricos. Machu Picchu, lá no Alto dos Andes, está absolutamente ancorada, não só na montanha, mas também ela é adaptada ao intenso fluxo hídrico. Então, nós nunca vemos escorregamentos, muito menos inundações lá em Machu Picchu. Ao contrário das nossas cidades hoje, sejam grandes como Porto Alegre, como São Paulo, ou sejam pequenas como São Lourenço do Sul, eis que todas as cidades estão vivendo o drama das inundações. Por quê? Porque elas não pensaram que devem estar adaptadas não só ao terreno em que se assentam, mas também aos fluxos dinâmicos da natureza. Sejam eles líquidos, como a chuva, ou ventosos, como ciclones, furacões, tornados e assim por diante. Não perdendo, assim, o fio da meada, o senhor acompanhou agora a última divulgação do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O que pareceu? Sim, o IPCC está estudando com afinco. Esse relatório, ele vem de uma comissão, uma das quatro grandes comissões do IPCC. Essa comissão é sobre os impactos, riscos e vulnerabilidade que as mudanças climáticas trarão para a sociedade. É uma comissão muito importante. Ela já estuda há 20 anos como as mudanças climáticas, o aquecimento global, vão impactar a sociedade. Não achou eles pessimistas demais? Olha, infelizmente... O que dá esse impacto? Não, já estamos muito atrasados em preparar a sociedade. O grande consenso do IPCC, onde trabalham mais de 3 mil cientistas, é o maior movimento... E todos como um voluntariado, né? Oferecendo informações voluntariamente. Exato. Ele trabalha com diversos países. É uma coisa fabulosa do ponto de vista científico e tecnológico o que está acontecendo. Mas, na verdade, todo esse grande conjunto de pesquisadores, temos a certeza de que o aquecimento global é irreversível. É irreversível. Não tem mais saída. Segundo, nós temos que preparar as sociedades para que elas consigam enfrentar esse período de aquecimento global, que não vai voltar para trás. Então, nós temos que... Não tem como regredir. Não tem como voltar, como a gente vê na televisão, muitas vezes voltando à imagem, não tem como. Nós temos, então, Maria Helena, que preparar a cultura. Preparar a cultura, refazer os nossos procedimentos urbanos, diminuir nossas expectativas em relação a um desenvolvimento desenfreado infinito. Nós temos que repensar nossos valores. Porque, de fato, até o final do século, a temperatura haverá de aumentar 4 graus centígrados, que é o cenário que está se desenhando. E, na melhor das hipóteses, vai aumentar 2 graus centígrados. Em qualquer um dos casos, haverá enorme risco para as sociedades que são mais vulneráveis, que são as sociedades de países em desenvolvimento, de países mais pobres, de países mais expostos às mudanças e aos impactos dessas mudanças, como aquelas comunidades que vivem nas zonas costeiras, as comunidades que vivem e dependem das geleiras, dos rios que vêm das geleiras, como as nossas comunidades andinas, de comunidades como aquelas que vivem na Amazônia. Olha a Amazônia, essa enchente da Amazônia, que é uma coisa, assim, impressionante. E nós estamos... E esse vai ser o noticiário do século XXI. Ou seja, assim, enchentes, ondas de calor. Sim. Enchentes, ondas de calor, ventos muito fortes. Vão aumentar os ventos. Vai faltar comida em várias regiões do globo. E como cientista, agora, o que se pode fazer para se preparar? O senhor disse que temos que... O senhor disse que existem formas da sociedade se movimentar. O senhor até trouxe exemplos. Sim. Nós temos que reconhecer que esse processo é um processo que está aí. Não adianta a gente se esconder. Nós vamos ter que enfrentar. E a maneira como nós, humanos, temos de enfrentar isso é desenvolvendo a nossa cultura. Não pensem que, digamos, corporações mais capazes, como chamam o exército, chamam o super-homem. Não. Nós não somos semideuses. Nós somos uma sociedade frágil, que depende de sua capacidade de se adaptar às mudanças e à dinâmica do planeta. Então, um conceito muito importante para isso é o conceito de resiliência. Ou seja, já que nós não podemos eliminar o perigo, já que nós não podemos eliminar o evento da natureza, porque é a natureza, nós temos que saber enfrentar a natureza. Nós temos que saber nos precaver em relação aos eventos e estarmos preparados para isso. E um conceito importante é o conceito de resiliência. Eu trouxe aqui uma ilustração. O que é a resiliência? É a capacidade da sociedade se recuperar depois de um evento catastrófico. Então, por exemplo, aqui, essa folha de plástico. Se eu amassar ela, ou seja, ela está sofrendo um impacto, essa folha tem a capacidade, vejam, de se recuperar. De certa forma, os japoneses exageram assim. Exatamente. Depois do tsunami, da terremoto e do tsunami que ocorreu. E isso é muito importante, Maria Helena, porque diminui o impacto psicológico da catástrofe. E a sociedade, então, se acredita ainda capaz de ir avante. Senão, nós sucumbimos à depressão psicológica. Veja no caso dessa folha. Ela vai sofrer o mesmo impacto que a outra, mas essa folha não tem nenhuma capacidade de resiliência. Esta vai sofrer mais. Então, a capacidade de se recuperar após os eventos, ela será uma necessidade fundamental para que a sociedade mantenha a sua autoestima. E acredite que... Mas aí é que temos que mandar conta, que os mais fortes terão que ajudar outras pessoas. Claro. Professor, aí é o sentido humanitário. Exatamente. Isso é muito importante, porque o aquecimento global, esses eventos, nos faz tentar entender melhor o nosso sentimento humanista. Exato. Porque algumas sociedades são, de fato, mais vulneráveis, seja pela exposição que elas vão ter em relação aos impactos, ou seja porque a estrutura social, econômica, da infraestrutura que elas têm, elas ainda não desenvolveram a ponto de ter essa agilidade. Veja... Só deixa ele pedir licença um pouquinho, que nós estamos ao vivo aqui agora à tarde, né? E ocorrem muitos eventos aqui em Porto Alegre. Durante toda a tarde, nas atividades da Semana Democrática, ocorreu um debate sobre ditadura, democracia e gênero. E agora está ocorrendo outra atividade no centro da capital, no Memorial do Rio Grande do Sul, que é onde está a Anália Bart. Boa noite, Anália. Qual é o destaque de agora? Boa noite, Helena. Olha, agora aqui, na Semana da Democracia no Memorial, está acontecendo um painel sobre terrorismo de Estado, com depoimentos emocionantes de pessoas que passaram pelas mãos dos opressores, dos repressores. Mas antes, nós tivemos o show do compositor e cantor Raul Elvanger, que também foi militante, ativamente, durante a ditadura militar. Como é que é esse teu currículo, Raul? Bom, eu era um menino aqui de Porto Alegre, estudante, né? Estudava direito e no Festival de 68, comecei, fez umas canções que chamavam de protesto, aí me integrei no movimento estudantil, passei a trabalhar no escritório de advogacia, e, bom, a gente queria participar, fazíamos greves de trabalhadores, movimentações de estudantes na rua, e aí, com o ato 5, foi ficando tudo muito fechado, muito reprimido, e a gente não podia fazer mais nada, simplesmente. Até se reunir num bar já era uma coisa um pouco perigosa. Aí fomos passando a clandestinidade, fomos nos agrupando, criando organizações secretas, para fazer panfletagens, fazer pichações, para fazer pessoas escaparem para o exterior. Bom, enfim, isso foi um crescendo, né, da repressão, e, no meu caso específico, eu fui condenado pela lei de segurança nacional e passei o exílio. Tive a felicidade de viver no Chile democrático de Salvador Agende, onde depois teve o golpe do Pinochet. Passei a Argentina democrática de Juan Domingo Perón, também depois sofri o golpe do Videla, e, finalmente, voltei para Porto Alegre, onde fui começar, 10 anos depois, de novo, a minha carreira musical. Mas essa experiência toda influenciou demais nas tuas composições. Tanto é o que tu mostraste aqui para nós. É, eu acabei de fazer um show agora, onde 17 canções são minhas, e uma é de época para mostrar a época. Então, eu nem percebia isso no momento, mas depois, assim, olhando retrospectivamente, montando esse show, eu percebi como... Eu não precisava nem falar no show, bastava mostrar algumas imagens e tocando Faz bem tempo me larguei, muito velho e sem porteira. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente. Então, estava tudo escrito nesses 30, não sei quantos anos eu tenho de carreira, mas... Muito obrigada, Raul. É contigo, Lena. Ok, obrigada pela tua participação aqui no Cidadania de hoje. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.